Fala aí pessoal, beleza? Professor Caio aqui do Polo Uníter de Astorga, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, bem e animados, porque estamos aí na nossa quarta semana de aulas, ok? Se você é meu aluno do Polo Uníter aqui de Astorga e está começando neste módulo, você pertence à turma de abril de 2021, então a sua turma é a turma igual, está aqui, depois já vou mostrar para vocês, 2020 barra 04, ok? Todos vocês começaram a estudar três semanas atrás, hoje nós estamos na nossa quarta semana de aulas. Se você está acompanhando os vídeos que eu estou mandando individualmente para cada um, você já deve estar em um estágio bem legal de estudos, certo? Agora, se você por um motivo ou outro não está conseguindo acompanhar, é a hora de me procurar, de procurar a equipe do Polo na figura da professora Cláudia, na minha figura, nós somos os orientadores aqui do Polo, os orientadores principais, gerais, né? E nós precisamos conversar para poder te encaminhar, para, de repente, montar um plano de estudos para as três semanas que ainda restam, né? Nós temos aí a quarta semana inteira, a quinta semana inteira, a sexta semana inteira, para daí, então, começar as provas e tudo mais. Se você não está acompanhando, a hora é agora para não se atrasar, ok? Se você está acompanhando os vídeos, se você está toda segunda-feira abrindo, eu mando para todo mundo, tá? O Zap está aqui, ó. Eu termino de gravar, eu nem edito, mas eu termino de gravar, faço a capinha, mando individualmente para cada um de vocês. Semana passada eu mandei até um áudio individual, conversando. Então, não deixem acumular conteúdo, lembrem-se que vocês estão pagando por um serviço, eu estou aqui prestando esse serviço. Não, não, sabe? Vamos lá, vamos animados, né? Por exemplo, aqui o Alexandre. O Alexandre, que eu vou usar de exemplo, eu sei que ele é um excelente aluno, ele tem acompanhado, ele tem me mandado. Alguns outros eu olho também, sei que estão fazendo, mas eu não tenho como estar aí junto com vocês. Esses vídeos são uma forma que eu encontrei. Então, fiquem comigo até o final do vídeo, tá? Hoje eu vou, é rápido, eu falei mais, falei três minutos aí, tentando animá-los, né? Hoje é rápido, porque eu acredito que todos estão conseguindo assistir as aulas, certo? Então, se nós estamos na quarta semana, a lógica é que vocês nesta semana abram o AVA, cliquem na disciplina, no curso. A lógica é que nesta semana, da disciplina A, vocês assistam a aula 4, da disciplina B, assistam a aula 4. Professor, até eu conversei com uma aluna semana agora, passada, né? E ela falou assim, professor, tem problema se eu assistir primeiro todas as aulas de uma disciplina e depois assistir todas as aulas da outra disciplina. Ela quis dizer o seguinte, ela não queria assistir esses vídeos de forma alternada. É claro que não tem problema. O barato do Ensino na Distância é justamente esse. É fazer com que você desenvolva, com que você crie essa rotina de estudos, esse hábito de estudo e encaminhe ele da forma como você achar melhor. O que não pode, o que não pode é você deixar de assistir as aulas e deixar de ler os conteúdos, tá? Lembrem-se da leitura, ela é fundamental. Façam a técnica dos sprints de leitura. Na semana passada, postei um vídeo ensinando como vocês podem fazer uma resenha um pouco mais simples, adaptada desses livros, né? Pra desenvolverem, de fato, algumas capacidades aí de estudos, tá? Então, é isso. Só, professor, calma lá. Assistiu as aulas, tudo? Nesta semana, você vai se comprometer a fazer o quê? A fazer a atividade 1 de cada uma das disciplinas. Então, ó, aqui do Alexandre, se a gente clicar em Aspectos das Humanidades, a disciplina A dele, como exemplo, e viermos aqui no canto esquerdo da tela, onde tem uma carriola, trabalhos, você vai clicar aqui e vai ver que tem um trabalho, certo? É pra fazer essa semana? Não é pra entregar, tá? Vejam, ele tem até o dia 19 do 6. Você vai fazer a atividade e não o trabalho. Você vai vir aqui em Avaliações, ó, segundo link aqui. Lá na tela tem o logotipo, o nome da disciplina. Se clicar em Roteiro, volta lá pras aulas. Logo abaixo tem Avaliações. Tô no canto esquerdo da tela, tá? Clicou aqui, tem a APOL. Olha o Alexandre que máximo, ele já fez a atividade 1. Alexandre, parabéns. Você não precisa fazer mais essa atividade, você já tirou 100. Se tivesse tirado 80, 90, poderia refazê-la, mas não tem necessidade. Posso fazer a APOL 2, professor? Pode, mas eu vou indicar que você faça ela na próxima semana, na semana 5. Aproveite que você já fez. Quem não fez, aproveite para fazer, mas comece a leitura para o trabalho também. Como assim, professor? Esse trabalho, o que é um portfólio? Portfólio é um trabalho acadêmico. É um trabalho de faculdade. Imagina que você está lá na tua faculdade e o professor fala assim, pessoal, para o dia 19 do 6, eu quero um trabalho, ok? O trabalho é assim, assim, assim. E você vai para a tua casa e não vai fazer o trabalho. O portfólio é esse trabalho, tá? Onde você localiza a proposta dele? Vai lá em roteiro de estudo, Desce lá em material complementar e você tem, ó. Ficha de resposta, portfólio geral, autorização de uso de imagem, tutoriais de postagem, tá? Tudo aqui é só clicar que vai abrir. Alguns cursos não têm esse portfólio, tá? É o caso, por exemplo, para você aí que é do curso de gestão hospitalar, gestão pública, RH, administração, gestão ambiental, vocês que são dos bachareis, né? Desses cursos e dos tecnólogos, você não tem portfólio. Fica tranquilo, você não precisa fazer isso aqui, tá? Essa atividade é para quem é da área da educação, das licenciaturas, da escola superior de educação. Você não tem essa atividade, não precisa se preocupar com isso, ok? Quem é que tem para fazer? A minha recomendação é para, nesta semana, fazer a leitura integral desse documento. No meu YouTube, ali no nosso canal, né? O canal que eu mando para vocês, tem as explicações de cada um dos portfólios, ok? Eu vou mandar para vocês, muito provavelmente semana que vem, que é quando eu oriento a iniciar a realização, né? Iniciar o trabalho do portfólio. Mas, nesta semana, vocês vão assistir a aula 4 de cada disciplina e fazer a atividade 1 de cada disciplina. E acabou, continue com a rotina de estudos, não desanimem, tá? Esse é um momento chave, é importante. Se você ainda não assistiu nenhuma aula, se você não começou o teu curso ainda, ou se você está um pouco enrolado, vem comigo e vamos juntos estudar aqui o ambiente, a sua rotina. Nós montamos um planejamento de estudos e aí sim por diante, tá bom? Gente, é isso. Nossa rotina de estudos semanal. Olha que bacana, né? Eu não tive ninguém que fizesse isso comigo na primeira vez que eu ingressei. Não sei se alguns polos fazem ou não. Se você é de outro polo e está vindo aqui agora assistir esse vídeo, comenta aí pra mim. Eu quero saber se essa é uma prática que outros polos adotam também. Eu quero muito saber, tá? Pessoal, bons estudos, boa semana. Que Deus abençoe vocês aí pra um bom rendimento. Que vocês estejam em segurança e permaneçam em segurança. sempre lembrando de passar álcool, se cuidando aí desse vírus maldito aí. Complicado, viu? Pessoal, um abraço. Que Deus abençoe. Bons estudos a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.